O Monte Everest está crescendo? Credo, mas esse bicho já não era grande não, meu Deus do céu. Vamos lá. Conhecida por ser a montanha com o pico mais alto do mundo, o Monte Everest chocou o mundo nos últimos anos depois da notícia que o jovenzinho véi, que nem eu, ainda está em fase de crescimento. Depois de discordâncias entre os governos da China e do Nepal, por divergências no resultado que deveria determinar o tamanho do Monte Everest, foi decidido que uma nova medição deveria ser realizada por ambas as nações. E por mais que essa hipótese não estivesse em mente, naquele momento foi determinada que a famosa montanha teria crescido 86 centímetros desde a medição anterior. E essa seria a causa da diferença de resultados. Aparentemente, a nova medição que teve o seu resultado liberado em dezembro de 2020 indicou que o Monte Everest tem atualmente 8.848 metros e 86 centímetros de altura. Segundo os geólogos, a cadeia do Himalaia, na base dos seus 50 ou 60 milhões de anos, ainda pode ser considerada jovem e continuará a crescer por conta dos efeitos dos impulsos tectônicos da crosta terrestre. Além disso, o cume do Everest também pode se elevar cerca de mais meio metro a cada século. Viu aí, alpinesta? Complicou, hein? E aí, gostou das curiosidades? Vem pra cá que tem muito mais. Vem pra cá que tem muito mais. Vamos lá.